Como podem ver atrás de mim, as transferências de passageiros já começaram. A guarda costeira italiana está a enviar pessoas para um barco menor, que as transportará para dois navios maiores, um da Marinha e o outro da Costa Italiana. E estes navios serão, portanto, os que acompanharão o aquário na viagem até Espanha. A situação a bordo agora é calma, as pessoas estão a colaborar. Dizem-nos que estão felizes por terem um destino, que estão felizes em saber por onde é que vão finalmente. É claro que passaram por muita coisa. Passaram os últimos três dias a bordo. Antes disso, os tiveram cerca de 20 a 30 horas no mar à espera de serem resgatados. Agora estão felizes em rumar para um porto seguro e agradecem à Europa por finalmente serem recebidos. E as portas, a bordo de Aquarius, por Euronews.